Gente, olha o meu quadrãozinho de Lucas. Eu quero assistir o filme 365 dias, o Lucas não quer deixar. Assisti o primeiro já. Ah, você assistiu? Lançou o segundo. Eu não quero que você assista. Por quê? Entendedores entenderão. No almoço, eu tenho os olhos pra você. Amor, mas aquele homem, ele não... A gente contesta qualquer um. Não assiste. Contesta qualquer um. Quem tem um filme? Não. Ah, eu vou assistir sozinha? Então vamos assistir. Vamos assistir junto, então. Vamos assistir junto. Gente, eu vou dar uma mania de café depois que eu saio da fazenda.